Fala galera, beleza? O que tá falando com vocês é o Jonathan, bem-vindo ao canal Família Play E hoje a gente vai fazer mais um mundo no Minecraft, galera E no mundo do Minecraft de hoje a gente vai explorar o mundo Ex-Port Dubai 2020, galera Sei que 2020 já é passado, mas a gente não explorou ele e vamos explorar agora, galera Vamos dar uma olhada, parece que é um mundo muito grande, galera, muito bonito Vamos ver se a gente consegue fazer algo incrível nesse mundo aí Vamos descobrir itens novos, galera, do Minecraft, beleza? E quando tá entrando, galera, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal, galera Comentar aqui embaixo, Minecraft, filho E escrever aqui embaixo, galera, o quanto vocês estão gostando, ou se não estão gostando Dá aí um comentário aí pra gente, fala com a gente, a gente vai responder vocês, beleza? Aperta o sininho também, galera, quando você se inscreve, aperta o sininho porque é muito importante Se você não apertar, você perde as atualizações do canal, beleza? Estamos subindo muito vídeo pro canal, já temos mais de 200 vídeos Acho que estão em 290 vídeos, então vamos se inscrevendo, vamos vendo o que vai ter Começou, galera, começou Vamos ver Tá O lugar é grande Parece uma doma, né? Opa, tem um robozinho ali Com um alife Tem um robozinho, tá Grande, o lugar é grande Isso que eu posso dizer pra vocês Agora eu vou falar com ele Olha só Um domo mesmo, um domo Alife Vai lá, Alife E aí? O que eu tenho que fazer aqui? Helcom Expo 2020 Tem um robozinho Alife Isso é isso Vamos ver Tem uns cubos aqui no visível Isso é, né? Será que é pra subir? Chego aqui e não tem nada Ah, subiu, subiu, ó Ah, quase Entendeu aí Tá Será que dá pra sair daqui? É grande essa cidade parece ser muito grande galera muito muito grande não dá para sair tem um bloqueio segue em todo todo dom tem bloqueio aí não tem que descobrir alguma tem que fazer alguma coisa de liberar opa temos um ali embaixo do chão galera vamos dar uma olhada aqui que tem ali atrás a gente é isso tem que fazer né ah tem mais uns robôzinhos ali ó o alívio está ali também terra a senhora você não tá bugado hein eu tô ali foi aqui ó e eu tenho botão desse lado tem nada Bom O mapa já começa a dar aquela irritação Você não sabe o que fazer Não tem nada te mostrando O que você tem que fazer Não tem instrução de nada Simplesmente Bloqueia Simplesmente te deixa no mapa aleatório Bom Esse é um dos mapas que eu não gostaria de voltar Da forma Se fosse voltar Eu botaria no modo criativo Que eu já passava de uma vez só E explorar o mapa O que eles fizeram no mapa Quais as grandes construções do mapa Coisas do tipo Entendeu Até agora Nada, nada, nada Não dá pra quebrar Não dá pra fazer nada Não sei o que fazer nada Tá de noite Não tem cama Também não vem nenhum bicho aqui dentro Não vem nenhum bicho aqui dentro Ah, tem um alívio ali, tá vendo Tem um start export Start export O resto tinha que passar por aqui, ó Tá vendo? Tinha que ter uma hora de poder entrar aqui Não tem botão Não tem nada Pra poder tirar Passagens secretas Algo do tipo Não tem Não tem botão Não tem nada Ai, galera Não sei o que eu faço E agora? Quem já entrou nesse mapa aí Deixa um comentário Acho que eu vou subir aqui Vou subir aqui Vou ver se consigo subir Naquela galera em cima Não, não é coisa que tem pra fazer aqui Vai Vai Ai Tá muito distante isso aqui Será que dá mesmo? Deixa eu pensar Vou dar uma pegadinha Às vezes até dá uma pegadinha, né? Vai Vai Ah, pegadinha Não dá pra passar E por isso aqui Será que dá? Vou tentar Ah Vai Vai Aqui 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 Ah, eu andei no problema Ai Sim, Rita Bom, deve ser aqui, né? Deve ser aqui em cima, galera Deve ser aqui em cima, galera Deve ser aqui em cima Ai Ai Aqui Aqui Caiu Vai na água Tem que subir em cima Tem que subir em cima Sobe aqui 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 Vai Aqui Aí, agora foi Vai Aí Aí Bom Subiu aqui Mais um Mais um Ai Ai É É tão ruim É tão ruim Que errar desse jeito Galera, tem uma coisa ali em cima, galera Tem uma coisa ali em cima Acho que é ali mesmo, galera Que tem que subir Por isso aqui Sobe 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 Vai 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 Não Não É, acho que tem uma coisa ali em cima mesmo Eu vou tentar subir ali em cima Quem já entrou Quem já entrou nesse mapa, galera Deixa aí no comentário Se é isso mesmo, galera Que eu tenho que fazer Beleza Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Aí, galera Estamos já Mais de mil inscritos, galera Rumo aos dois mil inscritos, galera Bora Vamos se inscrevendo aí, galera Vamos se inscrevendo Que é muito importante Ah Não dá pra ver Se der as palavras que tinha em cima Não dá pra ver Não sei o que fazer, galera Não sei Vamos lá pra ver Ali E aí, robôzinho E aí, robôzinho Galera Eu vou tentar aqui, galera É, afinal, ver se é alguma coisa Mas se não for também Não vale a pena ter gravado, né Então Se for alguma coisa Eu volto E refaço Pra poder mostrar pra vocês Beleza Se não for Eu deixo quieto Beleza Então, falou Valeu Se inscreve no canal Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou encerrando por aqui Beleza Então, falou Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri